Raia 244 no peito, essa aqui é feita pra favela já hein rapaz, vai dar uma olhada 244 no peito, menor é do gueto, joga que ele estaca tudo E nós da fuga, mas é só por esporte, é o coach Raia do 244 mano, acho que essa aqui é raia flechinha, o Pets falou que é raia flechinha Mas mano, isso aqui é, na verdade, isso aqui eu acho que é outro tipo de raia O nome é raia tequinha Comenta aí rapaziada o nome dessa raia Ela é diferente da flechinha, tá ligado? Comenta aí o nome dessa raia Alguns peixão, esqueci o nome desse pipa também, mas não é pipa pizza Acho que é pipa lápis, é lápis, 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 lápis É lápis Pipa lápis né Saco de peixão, raia pião também chefe Raia pião Chileninha tá tendo também, certo? Escreveram outra grafinha aqui, se falou que é pipa lápis Pipa lápis Pipa lápis, escreve pra quê? Certo, preto? Rapaziada, estamos aqui na quebrada mano, tem um suipinha no alto Olha o peixão mandado aqui, tá lotado Lu? Olha o peixão mandado aqui, lotadão, 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 lotadão Traz uma linha aí, Pedro A linha aqui, vai cair aqui, a linha A linha aqui Rapaziada Eu ia tacar o tubinho de novo né Não é melhor pra ter tacado o tubinho Já começamos o vídeo daquele jeito meus parceiros Vocês viu? Tá se iniciando mais um vídeo aí no canal, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Você que é novo aqui no canal, meu parceiro Já clica no gostei aqui embaixo, certo? Segue a gente lá no Instagram A menina era underline Peterson underline E Luan underline Souza Porque eu já vou trocar também esse arroba aí logo mesmo Olha rapaz Por pouco Luan, não pegou? Deve olhar Por pouco, ia subir no muro até do lado Não é doido, eu já Eu tô aqui no muro já, mano Ele vai ter que escalar o muro Era melhor nós ter pegado a madeirinha e abaixar da linha É melhor eu até que eu Mas nós demorou Certo? Já lembrar vocês aqui, rapaziada Quem quiser adquirir uma carretilha, linha de nylon Qualquer outro tipo de linha aí Primeiro link na descrição Vai lá Adquira sua linha, sua carretilha Seu cerolzinho Pra você empinar aí na sua casa Pipa Certo? Primeiro link na descrição Loja que eu indico Demorou? Você tá enrolando uma hidonésia ali? Por que é que? Eu empinando com a carretilha do perto, rapaziada Nossa Acabei quebrando sem querer Eu vou querer outra Vou querer sua moto Aí você me derruba Encompanha o vídeo de hoje Vamos arrumar algum pipa aqui pra nós subir E cortar os patos do jeito que nós sempre faz, certo? Dando aula pros caras Eu gosto de dar aula Não de ficar prestando atenção Eu gosto de roncar com os pipa O Petro tá meio doente ainda A voz dele tá meio voz de traveca ainda Não tá, Lu? De travesti A voz dele tá Tô parecendo um cachorro Vejam Marcha, família Acompanha o vídeo Vambora Vem pra ir pro mandador lá Tá na casa Olha os moleque lá louco Querendo pegar Dentro da igrejinha Nossa, tá com a vista boa, hein, Freda Aquele ali é o que eu vou pegar, ó Acredita Será que vai cair aquilo? Eu acho que vai cair ali na esquina Cadê? Cadê? Vamos pegar Vamos atrás desse, chefe Do nada vai aparecer uma pau Olha lá o moleque já correndo ali Pera aí, moleque Vou pegar isso aí Desculpinha Aí, o Petro vai cair ali na roxa Vai não, vou pegar Vou pegar Pera aí, moleque Aqui, aqui, meus parceiros Aqui, meus parceiros Porra, caiu na casa do mano Caiu aqui, Petro Acabou de mandar um Pipa Caiu ali, ó A força que vai pegar Estouramos, chefe Olha lá Será que vai vir? Vai, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, Pipa Vem, Pipa Vem, Pipa Estoura, chefe Joga Aí, valeu, meu parceiro Valeu Valeu Estoura, chefe Aqui é completo Fui, nós falamos que não vai resgatar É resgata, patrão Caralho, mas também esse Pipa aqui, mano É, fica em casa Todos estrambelhados, mano Porra Estranca o quê? Esse cara também fez o bagulho de qualquer jeito, rapaz Olha aí Esse tá resgatado, esquece Resgatamos ou não? Ganhamos, né? Falei, rapaziada Sempre que eu vou atrás Eu desenrolo e eu trago Se eu for atrás Sai da minha frente Que eu sempre volto com o Pipa Tá pego isso aí Acho que eu vou empinar esse, hein, mano Sei não, mano Acho que eu vou empinar isso depois Marcha, chefe Agora é hora de subir Pipa, rapaziada Acompanha o procedimento Que resgataram Já resgatou um Marcha, vamos cortar os caras O Luan já tá no alto, chefe Quero ver essa raia subindo aí também, mano Aqui também, mano 2, 4, 4 Pelo menos uns 4 Ela tem que cortar, né, chefe? Uns 5 É, por favor Raia de maloqueiro, mano Tem que cortar pelo menos uns 4 O Luan até com a tecnologia do sangue Do sangue Misturada com o ouro Com a indonésia Com a indonésia Com o teco de tudo Tá com o teco de cada Cochava esse peixão, rapaziada Peixão não Raia, né Mano, a prisa é só raia flechinha Não tem outro nome não, certo? Tem a mesma fita de flechinha Nossa, mas essa é rápida também, hein, chefe? Achei que era dois Pipa ali no alto Já, patrão Rapaziada, os caras do lado Subiam um Pipa ali, ó Ai, credo Já? É Aí não dá graça não, patrão Nessa Só passando o Pipa dos caras Passei, sim Aí não dá graça não Enfinar desse jeito Tem que estar lá pra passar Mandar um Pipa ali, rapaz Olha aí, ó Os caras é ruim de aparar, hein, mano Olha aí, ó Os caras é ruim demais, rapaz Tá precisando de umas aulas Esses malucos aí Porra Os caras não conseguem aparar um Pipa, mano Que pipa é esse aí, rapaz? Mano, se manda um Pipa assim, mano Pelo menos uma fatiada no meio nele Eu vou dar, rapaziada Agora os caras não conseguem nem aparar, mano Fica desbicando igual louco E nem encosta no Pipa Mano, eu pisquei O pé dos talassando ali já, rapaz Tem um Pipa ali também Os caras é choque, hein, mano Já vim gente choca Mas igual esses caras ali, rapaz Enroscou de Enroscou de onde, patrão? Ixi, do pé desenroscou no poste Corta os caras enroscados, patrão Dá uma aula pra eles Olha onde nós estamos tendo que arrastar a palaça com os caras, rapaziada Contra o vento Os caras estão lá, mas eles estão tendo que arrastar lá Pelo menos não é laça, né? Agora tem uns caras também, rapaz Que é choca demais Ai, o Petsu tomou relo Agora que desenrosca essa merda Agora é sério, hein Agora vamos pôr dali, rapaziada Marcha Petsu deitou sem sono Dormiu sem sono Pessoal gosta assim, família Mas os caras é choque, hein, rapaz Tem que trocar de lugar pra conseguir laçar Senão não dá pra laçar De tão choca que eles é Né, Preta? Aqui é completo, rapaziada Nós não tem medo de perder pipa, entendeu? Eu não tenho medo O Luan não tem O Luan coloca e se ele tomar ela ele não tá nem aí, mano Entendeu? Não xinga, não fala nada Já os caras não podem falar a mesma coisa, mano Os caras é choque, hein Tem medo de perder pipa Tem medo de passar Nós coloca no alto e já vai passar E perde o pipa Ou corta Não tem essas ideias, entendeu? Negócio de cortar, rapaziada Negócio de fatiar tudo Negócio tá disso Marcha, agora eu empurrelo de novo Ó, o pipa foi embora Toma um relo pra quem, Preta? Aí me derruba desse jeito Ó quem tá vindo ali Joãozinho, ó Já vem com sorrisinho no rosto É a Preta favorita Boa pra nós Só quer mel, só quer mamão Só quer mamão, só quer mel Você acha que é fácil fabricar o papel? Só quer mel, só quer mamão Tá achando que é fácil Passar com os... Os fracos Tom, Tom Marcha, Preta Vambora, rapaziada Mano, eles vão ficar bonitos no frio, moleque Tudo bem? Tá Já não tá bonito, rapaziada? Olha a manhinha branquinha, mano Show de bola Olha isso aqui, tá com o pé limpinho também, ó Olha a corzinha do pé, rapaz Olha o bedain desse aqui É o seu Vai, chefe Faz completo Corte os caras, Felipe Próximo vídeo vai ser x1 de nós quatro aqui, certo? Eu nem sei quem vai ser o primeiro que vai pro relo O Luan, rapaziada Ela tá tentando passar com os caras Mas os caras tá chocando, mano Será que eles vão vir agora, portão? É, então Eu só gosto assim, ó Quando vem pra cima Depois de dez dias eles vêm lá, só Vem, Preta Vem Vem que não vai fazer completo Vem, Preta Vem, Preta Ah, tudo isso Rapaz, olha lá, rapaziada Um ano que os caras lá saem, eles cortam Os caras é sorteio Certo, chefe? Vamos pro x1? Tá nas ideias Macha, rapaziada Deixa muito like nesse vídeo O Luan e o Pé de Tomo Relo Mas tá bom Só chilena Só chilena Mas também, mano Um ano pra tentar laçar com esses caras, rapaz Tem que se matar pra laçar com os caras Ó Sem freio Certo, meus parceiros Vamos de marcha Comentei o que vocês acharam A gente acabou tomando um relo, mano Mas também, rapaz É mau trampo pra laçar com os caras Boa pra nós Certo, família? Se nós tivéssemos laçar do jeito certo lá Perto, sem comprimento Aí os caras iam deitar Mas nós estamos no desespero, mano Os caras Os caras mesmo é chato, hein? Vai, macha Vambora, até o próximo vídeo Vamos pro relo agora Que aí eu vou achar a preta